Lembra que aqui tem mais informação, eu saio de aqui da BAM e vou lá para a redação da TV Atalaia para um assunto que é lá da cidade de Muribeca, você lembra esta semana? Samara Fagundes, o que foi mesmo que teve lá em Muribeca? A situação de um poste correndo risco ali de cair, o pessoal, o morador, o telespectador da TV Atalaia registrou, mandou para a gente, a gente claro fez o intermédio, mandou para a assessoria de comunicação a equipe foi lá e resolveu o problema e ele registrou o problema resolvido, Ricardo Sim, e dizer que a reposição do poste já foi realizada com sucesso, valeu, aquele abraço Totalmente diferente, poste novo, problema resolvido, a gente agradece a assessoria de comunicação da Energiza que intermediou aí a solução desse problema lá em Muribeca, Ricardo Obrigado Samara, eu fico muito feliz, enquanto o pessoal da Bionasa aqui se prepara, dá para botar o vídeo de novo com áudio para que o pessoal possa entender melhor lá de Muribeca? Vamos soltar, vamos ver Bom dia Ricardo Marques, passando para agradecer e dizer que a reposição do poste já foi realizada com sucesso, valeu, aquele abraço Reposição do poste Que alegria hein, que alegria Samara, obrigado pessoal da Energiza, agradecimento, como diz o Fredson Navarro né, gratidão, gratidão, porque esse é o nosso papel, o papel social da televisão, de intermediar o pessoal da Energiza, obrigado, foi rápido, obrigado Samara Por nada